Eu estou com a Action Coach desde 2015 e, portanto, para mim é uma experiência muito positiva porque tem sido fundamental para me apoiar no crescimento e desenvolvimento da empresa, até porque sou a única sócia da empresa e, portanto, é sempre importante ter alguém com bastante experiência profissional que me ajuda a tomar algumas decisões estratégicas e mesmo a nível de alinhamento com a minha equipe. Um dos primeiros resultados foi logo no primeiro ano, nós tivemos um crescimento muito significativo a nível da faturação e tivemos mais consciência a nível da margem de negócio, ou seja, não está só preocupado com o que faturamos, mas também a rentabilidade do negócio. Tenho alinhamento da minha equipe e maior autonomia, ou seja, a minha equipe está muito mais independente, o que significa que já estou na fase de que tive licença de maternidade e não precisei de ir à empresa sequer durante a licença toda porque a empresa continua a faturar e com qualidade a nível do serviço. A nível networking, nós neste momento temos alguns clientes nossos que a origem dessa lead foi através de Action Coaches. Eu recomendo empresas que estejam numa fase ou de necessidade de crescimento ou que cresceram demasiado e precisam agora de se reestruturar para continuar a ter um crescimento sustentável. Um dos Coaches, Business Coaches de Action Coaches, tinha sido o meu parceiro num outro projeto profissional que eu tive e foi ele que me desafiou a entrar na Action Coaches, portanto eu não tinha a consciência que precisava de um Business Coaches e ele é que me provou através do primeiro diagnóstico e com os Five Ways e as fórmulas que Action Coaches tem que nós podíamos ter um negócio muito mais sustentável e muito mais sustentável a longo prazo, porque eu não tinha essa consciência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.